Com a fumaça que esteve presente durante toda a semana no ar de Santa Catarina, a chegada da chuva trouxe um fenômeno incomum e que chama muita atenção. Já estava previsto e se confirmou com mais força no oeste, mas também registrado aqui no Alto Vale. A chuva que está caindo não tem a cor habitual. Olha aí, ó. Água preta. É a chamada chuva preta. No oeste do estado, realmente confirmando o próprio nome, ela estava, sim, bem escura, como mostram vídeos feitos por moradores. Coloquei o balde embaixo da calha para captar e ver se realmente ia acontecer para cá também, na nossa região. E está aí o resultado. Água escura, escura, escura. A chuva preta é provocada pela fumaça dos incêndios, principalmente na Amazônia, que está suspensa no ar. O corredor de fuligem percorreu milhares de quilômetros até chegar ao sul do Brasil, onde encontrou as nuvens de chuva. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisou amostras da chuva em Porto Alegre ontem. Na água coletada, a concentração de partículas sólidas foi sete vezes maior que o normal. A água desse tipo de chuva é produto de contaminação oriunda da queima de biomassa. Por isso mesmo, como destaca a Defesa Civil de Santa Catarina, é prejudicial à saúde. Então, caso as pessoas observem esse fenômeno da chuva preta, a primeira recomendação é de não ingestão dessa água, porque é uma água que não é potável, não é própria para consumo humano e nem de pets. Outra recomendação é que busque um local abrigado, evite ficar exposto a essa precipitação e, se ficar exposto, observe e busque também atendimento médico em caso de algum tipo de alteração. Aqui no Alto Vale, a chuva chegou hoje e veio também com efeitos da fumaça, um pouco menos do que na região oeste. Uma coloração mais acinzentada e presença perceptível de fuligem, inclusive no cheiro. Essa foto foi tirada pelo João Pedro, no bairro Bonfim. Já esse vídeo mostra a água um pouco mais escura no sítio Raiber, na Estrada do Redentor, também aqui em Rio do Sul.